Olá meus irmãos, bom dia para quem está aí, bom dia, boa tarde para quem está aí, boa tarde, boa noite para quem está aí, boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Olha só o que nós temos para essa semana aí, olha aí, um abraço para o Pedrinho da 65 Automóveis, olha aí, olha aí o Pedrinho rapaz, olha aí, Pedrinho é gente boa, Diogo, olha aí o que nós temos aí, aqui ó, troquinha de um óleo, de um fit, combizinha escapando ré, e quarta, está aí ó, a nova fachada da oficina mecânica, para quem não conhecia, me chamo Paulo de Lamar, trabalho com caixa de câmbio, quero trazer esse vídeo, fica até o final ó, olha um vídeo muito importante, é um vídeo muito importante na questão, então, é, o que que está acontecendo, deixa eu ver se eu consigo aqui, é, não sei se eu consigo, aqui, Corolinha, o 341, né, câmbio quebrado, aqui, um Audi de Q200, né, barulho de lembreagem, né, talvez volante estragado, é um golfe, um golfe, olha só o que eu quero trazer, traz uma lâmpada correndo aqui, vira essa lâmpada aqui para mim, olha só o que aconteceu, nós fizemos um trabalho aqui ó, fizemos um trabalho, aonde a gente transformou esse carro, né, de automatizado, para mecânico, olha o que aconteceu, depois eu ligar o carro, tá, fui ligar o carro, o carro pegou fogo, olha só aqui ó, está aqui o pó de extintor, olha como é que está o gaúcho, pó de extintor, ainda bem que nós estávamos aqui tudo, né, demos um extintorzinho ali, demos um nitrogênio ali, o que que acontece, olha o estado que está o carro, eu falo sempre, sempre do aplicativo, é um meio de ganhar dinheiro, mas tem que dar manutenção no carro, olha só, o carro vaza muito, 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 o carro pinga, olha aqui ó, olha o parafuso ali ó, o carro escorre, olha ó, escorre, olha por tudo ó, olha ali ó, vai pingar ali ó, pingo d'água, pingo de, olha lá por cima lá, vamos ver se eu consigo botar aqui, olha lá, tentei uma apertar aqui, não é nada de apertar, é vazamento mesmo, aí cai no catalisador quente, olha aqui, cai no catalisador, né, quantos graus aqui o catalisador, e pegou fogo o carro, imagina, eu estou deixando esse vídeo aqui, é um vídeo, olha só, que pode acontecer, você fazer um carro, olha lá no catalisador, lá em cima, não dá para ver aqui, porque eu não liguei a câmera, não liguei a lanterna do celular, mas lá em cima, dá para ver, que vaza diretamente no coletor, vamos ver se eu consigo, vou puxar um foco lá no, vamos ver se eu puxo um foco lá no coletor, vamos ver aqui assim, vamos ver se eu puxo lá no coletor, vamos ver aqui, lá o coletor, difícil, 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 bom, nós estamos com essa situação, eu quero deixar gravado isso aqui, por que deixar gravado? Deixa gravado por quê? Esse carro, eu vou aconselhar o cliente a levar de guincho para o mecânico, né, a levar de guincho para o mecânico, eu vou aconselhar ele, por quê? É um carro que eu não sei como é que estava andando, né, não sei como é que estava andando, não sei, não sei, não tem, não foi nada no baixar a caixa, porque a gente nem mexe nada, a gente só bota um suporte aqui assim, né, então, eu quero deixar relatado isso aí para vocês, a importância de cuidar, né, de, pode baixar, abaixa o carro aí, eu vou aconselhar o cliente, né, vou aconselhar o cliente a levar de guincho para o mecânico, ontem aconteceu com um colega nosso, ele fez uma safira e estava testando a safira e pegou fogo a safira, então, é, é uma das coisas que acontece, viu, acontece, 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 eu vou dar, eu vou falar um pouco com vocês agora, na atualidade desse vídeo, eu quero dizer, coisas acontecem na oficina, tá, ali, ó, ali tem um que já aconteceu, ó, sabe o que aconteceu? Estradinha, montou, roda floxa, roda floxa, cai roda na estrada, estraga cubo, né, aqui já conhece, outra coisa que pode acontecer, é mais raro, é mais raro, pega fogo, carro pega fogo, tá, então, tem que cuidar disso aí, eu vou deixar relatado agora, o cliente tá, vai ser aconselhado a pegar o seguro, alguma coisa e levar esse carro diretamente para o mecânico, esse carro, ele tem que sair, ele não pode pegar fogo na estrada depois que saiu da minha oficina, tem que pegar, ele disse, ele não pode, não é, não tem que pegar fogo na verdade, né, se pegar fogo, misericórdia, né, mas seria em outro lugar, mas não logo saindo da oficina, né, que aí fica aquele clima, vá, mas foi o mecânico, o que que houve? Então, presta bem atenção, vazamento de óleo, perto da descarga, né, você montou um cabeçote, você montou, analisar bem, perto da descarga, tá, então, fica aí a dica, é, estamos voltando aí, cozinhos devagarinho, tá, temos em obra, vou mostrar um pouquinho aqui, como é que tá, cuida aí, cuida aí, fica ligado ali para não pegar fogo, hein, fica ligado ali, tá, eu vou lá, fica ligado ali, já fica com os extintores, aqui ó, Aqui tem uma novidade, escondida, não vou mostrar agora, uma novidade aqui, bem legal, vai ser bem interessante, ó, envolve alguma coisa, eu quero ver quem é que descobre o que que é, eu vou deixar só, só uma dica lá, ó, olha lá, olha lá o que que é, ó, 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 um abraço aí para o Palm, é, que tem um canal no YouTube aí, do Passat, né, um abraço para todos vocês aí, que já adquiriram também o Multiprofi, isso aqui é a nova banca, do que que vai ser aqui, ó, essa é a banca dos câmbio automático, tá, a banca dos câmbio automático, vou fazer uma banca forte lá, e aí vou fazer com escoamento de óleo, e aqui tudo para botar as pecinhas aí, né, certinho, aqui é a banca dos, dos carros automáticos, a gente continua com a nossa banca forte aqui nas caixas, ó, um tempo para a Turbo aí, olha como que a gente trabalha na caixa da Kombi, ó, essa semana eu estive fazendo, vendo caixa de Kombi, sabe quanto é que nós cobravamos a caixa de Kombi, eu vou falar para vocês, nós cobravamos R$ 1.500 na caixa de Kombi, tá, eu fui para fora agora, estive lá em Estrela, Estrela é 100 quilômetros aqui, né, olha como é que nós trabalhamos, Quarta Nova, Coroa e Pinhão Nova, e eles estão vendendo a R$ 3.500 essas caixas, tá, eu não faço Kombi mais a menos de R$ 2.500, não faço mais, não faço, tá, é muito trabalho, é frezar, é bastante trabalho, então não faço mais, é média de R$ 2.000, assim, né, porque a gente tem uma fidelidade aí com muitos clientes, olha aí os robôzinhos, arranca fora, tira fora, acaba o problema, tá, aqui está o torno, aqui nós vamos começar o trabalho nas embreagens, ó, já vamos, estamos limpando aqui, já vamos começar o trabalho nas embreagens, nós vamos dar bastante dicas sobre embreagem, tá, é, vamos começar, vamos dizer assim, tem as metas aí, está chegando os elevacar, e a gente vai fazer bastante, bastante coisinha aí, tá, fica o abraço do professor aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí, e que Deus abençoe vocês.